Olá, boa noite. No Ambo, o aumento do número de terapeutas tradicionais e os casos de tratamento sem observância das normas têm preocupados especialistas naquela região do país que defendem a necessidade de intervenção pontual das autoridades. Nesta quinta-feira, os membros da Câmara de Medicina Tradicional no Ambo efetuaram visitas aos centros de tratamento e farmácias. Hoje efetuamos uma visita no centro dos nossos estudantes para sabermos melhor quais são os trabalhos dos nossos técnicos e identificamos melhor, afinal de concreto, o que é que soubemos fazer dentro daquilo que é a nossa área de medicina tradicional e natural na província do Ambo. O que nos preocupa é o índice de minas tradicionais. Nós encontramos muitos casos de minas tradicionais, de muita intoxicação dentro da província do Ambo. Ainda encontramos muitos terapeutas que não sabem dar a dosagem certa e cria problemas sérios naquilo que é saúde, assunto de saúde pública. Então, houve a necessidade de deixarmos os gabinetes, fazermos trabalho de campo para também aconselharmos também os nossos utentes, para aqueles que de forma empírica usam os medicamentos naturais, aqueles que de uma maneira vêm estuquindo dinheiro por causa da fome, vão mentindo às pessoas. Então, nós estamos aqui para concretizar isso e dar um ponto cerrado naqueles terapeutas charlatões que, em busca do lucro, façam e enganam o pacato cidadão. O nosso país, em particular a nossa província, está a fazer uma viragem na medicina natural. Pois que, em alguns locais por onde passamos, vimos a firmeza daquilo que é a medicina natural. Acho que encontramos lugares organizados, condições certas, que possibilitam mesmo o empenho total da medicina natural. Tudo é possível, mas na base da organização. Mas há locais que, por onde passamos, o ambiente não foi bom. Encontramos pacientes, mal-estar. Mas aquilo que nós notamos é necessário que se faça um trabalho um pouco aturado com as autoridades tradicionais para se chegar a um outro ambiente no trabalho daquilo que é a medicina tradicional. Alguns pacientes descrevem as melhorias e as razões da escolha deste tipo de tratamento ao invés da medicina convencional. Eu vim acompanhar a minha mãe, também estou doente. A minha mãe é a segunda vez, mas eu sou a primeira vez. O que me levou aqui é porque eu já ouvi testemunho de pessoas que estavam graves. E agora, graças a Deus e graças ao Dr. Paquete, estão melhores. Estou aqui por uma enfermidade. Não sei explicar, mas estou com isso desde o dia 10 de janeiro deste ano. Não é praticamente os seis, os oito meses aqui. Estou aqui há cinco meses e vejo melhorias. Fico a parar por intermédio de algumas publicidades de rodo. É uma melhoria considerável. Por relação aos quatro meses que eu andei em Luanda, melhor. José Luciano é terapeuta tradicional e fala em mais de 40 pacientes tratados. Só em Tala, de janeiro à presente data. Por aí passa mais de 40 pessoas, tirando as pessoas que internaram. Porque o guia, às vezes, está com uma semana, duas semanas. Essa aqui não demora. Não demora. Basta desaparecer, as laminagens secar. Assim já não há mais problema. É só fazer manutenção, vai iniciar a trabalhar. A partir daqui passa de 60 pessoas. São várias as especialidades que encontram respostas no tratamento tradicional nesta região. Normalmente tratamos várias patologias, desde as hipertensões, hipotensão também, cardiopatia, helicobacter ploro, tifoide, prostatite, miomas, quistos, estreitamento das trompas e várias intoxicações sanguíneas. Normalmente, da faixa etária dos 25 aos 49 anos, normalmente são mais situações de miomas, quistos, acidez uterina, helicobacter ploro e hipertensão. Já para os senhores, dos 25 aos 49 anos, é mais situações de inflamação da vesícula seminal, varicocele, prostatite e impotência sexual, assim também como a hipertensão.